Ministros do Superior Tribunal de Justiça aplicam insignificância para furto de R$ 70,00, mesmo o crime tendo sendo cometido por mais de uma pessoa. A quinta turma do STJ analisou o caso de duas mulheres acusadas de roubar alimentos em um supermercado no interior de São Paulo. Os produtos foram avaliados em R$ 70,00, menos de 10% do salário mínimo vigente à época. O Tribunal de Justiça Paulista considerou a ação válida e determinou o prosseguimento. E a defesa recorreu então ao STJ alegando atipicidade material da conduta, porque os valores foram restituídos e, por isso, a vítima não teve prejuízo. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que o direito penal só deve intervir nos casos em que a conduta gerar lesão jurídica de gravidade e que, ao caso analisado, cabe a aplicação do princípio da insignificância. O ministro mencionou ainda julgados da própria quinta turma em que o princípio foi aplicado mesmo com a qualificadora do concurso de agentes, que é quando o crime é cometido por mais de uma pessoa.